E aqui na Ecomar de Madeiras você encontra madeiras do começo até o fim da sua obra. E eu tô aqui com o Alexandre. Alexandre, cliente RedeTV Shopping tem sempre um desconto imperdível aqui. Isso mesmo, Vivi. Aqui na Ecomar de Madeiras o cliente RedeTV Shopping tem 30% de desconto em toda a linha de madeiras. Não dá pra você perder e tem um super preço também. Temos um preço super especial no Madeirit. Cola branca 10 milímetros, R$ 25,90 a chapa. E Alexandre, não para por aí porque tem mais. Temos, temos a tábua de pinos. Pra você que tá começando a sua obra, tábua de pinos 30 centímetros com 3 metros, R$ 13,60 cada. Agora eu quero falar pra você de telhas, porque aqui a gente tem uma variedade também, né Alexandre? Exatamente, Vivi. Nós trabalhamos com toda a linha de telhas de concreto da Coberture e também telha esmaltada da Karina. Alexandre, tudo isso eu encontro no endereço... Na Avenida Doutor Nuno de Assis, 1041 no centro de Bauru. O telefone... 32343423. Uma loja completa em madeiras é Comar de Madeiras.